E aí galera, tudo beleza? Vocês sabem que eu recebo aqui vários dispositivos da Xiaomi e ao longo desse tempo eu tenho recebido vários comentários de pessoas pedindo tutoriais de como trocar rum, desbloquear bootloader, fazer isso, fazer aquilo então eu descobri através do grupo no Facebook Xiaomi 2.0 vou até deixar o link na descrição do vídeo é um grupo muito bacana que lá a galera tira dúvida de tudo relacionado aos smartphones da Xiaomi então a seguir eu vou fazer uma demonstração de um programa super simples de utilizar para você trocar rum isso é, colocar um rum oficial, um rum global que não precisa desbloquear o bootloader porque para desbloquear o bootloader é um processo longo, cansativo e meio complicado, vamos dizer assim então esse processo aqui não fala nada a respeito de desbloquear bootloader é tudo simples, você pode utilizar qualquer smartphone Xiaomi com o bootloader bloqueado então vamos lá antes de mais nada, claro, já vai dando aquele like aí, não para dar aquela força ao canal, é claro bom pessoal, eu já iniciei o programa no computador, mas antes de mais nada você tem que vir aqui no menu de configurações no seu smartphone, lá no finalzinho e sobre, no meu aqui é diferente porque ele está com a MIUI 9 então vou aqui em Devices aí acessou o menu de configurações, sobre vai na versão da MIUI, clica várias vezes para ativar o modo de desenvolvedor vai aparecer aqui ativado o modo de desenvolvedor voltando no menu principal, configurações adicionais, no meu aqui está em inglês e você vai ver aqui no finalzinho, Developer Options, no meu aqui está em inglês, no seu vai aparecer opções do desenvolvedor ou coisa do tipo vai ativar a depuração USB, só basta fazer isso mesmo para utilizar o programa se você não for desbloquear o bootloader, só basta fazer isso o processo de desbloqueio de bootloader já é uma coisa para um outro vídeo então ativou o modo de depuração USB, beleza você já pode conectar o seu smartphone ao computador agora você pode voltar ao computador clicar em OK, entendi aqui e deixar que o programa faça tudo por você você não precisa fazer mais nada só quando você for conectar o smartphone pela primeira vez que vai perder aqui, vai aparecer uma notificação na tela do smartphone só para você dar permissão é só clicar em OK feito isso, você pode deixar o programa identificar o seu smartphone inclusive o meu aqui já identificou Xiaomi Mi 5X clica em selecionar e agora vai demorar um pouco mais dá OK, sim e agora espera que o programa vai demorar um pouco para reunir todas as informações relacionadas ao seu smartphone isso demora um pouco, mas vale muito a pena o legal é que o programa faz tudo por você e até colocar no modo fastboot o programa faz isso automaticamente e ele fica reiniciando o smartphone todo o tempo olha só, está reiniciando o smartphone todo o tempo você aguarda até voltar uma tela que já já eu vou falar com vocês em uma certa etapa quando o programa está reunindo informações do seu smartphone vai aparecer essa tela aqui no seu smartphone é só usar o botão volume mais volume menos para acessar a última opção clicar OK com o botão de ligar dá OK aqui no programa e espera o programa concluir bom, finalmente o programa concluiu e esta é a tela tão esperada então você pode ver aqui pessoal que tem várias ROMs disponíveis aqui para você instalar no seu smartphone como o meu aqui é um Mi 5X que está rodando a MIUI 9 na versão beta ela não tem uma ROM oficial ainda mas pode aparecer outras opções aqui um oficial, xiaomi.eu, estava, oficial, global algo do tipo e aí você pode baixar e instalar vou fazer uma simulação aqui para vocês verem como é mais ou menos então por exemplo eu vou baixar aqui a ROM mais estável para esse smartphone que não precisa desbloquear o bootloader dele para fazer isso mas se você clicar aqui nas opções de embaixo mostrar mais opções avançadas só para vocês verem como é que você é nesse programa tem outras opções aqui tem várias outras opções que essas opções vai ser necessário desbloquear o bootloader mas isso é coisa para um outro vídeo instalar TWRP, desbloquear o bootloader bootloader, xiaomi oficial isso aqui é custou o ROM aparentemente mas primeiro você tem que desbloquear o bootloader isso aqui é coisa para outro vídeo então vou aqui, por exemplo, baixar o estável aqui aí seleciono, confirmo e automaticamente o programa começa a baixar a ROM e assim que finaliza o download da ROM ela automaticamente começa a instalar no smartphone você não precisa fazer nada só basta deixar seu smartphone conectado ao computador que o programa faz tudo por você isso que é o mais legal desse programa, pessoal eu vou cancelar aqui porque eu não vou fazer isso aqui agora é só para simular para mostrar a vocês como é que funciona que o programa faz tudo por você você não precisa instalar nenhum drive é tudo muito simples o programa faz tudo por você definitivamente então vou cancelar aqui vou fechar o programa e para mostrar a vocês caso vocês queiram saber onde é que fica essa ROM quando o programa baixa você acessa aqui meu computador desculpa ao C tem uma pasta aqui chamada Xiaomi Xiaomi Tool uma pasta aqui chamada ROM e todos os arquivos que o programa baixa ficam alojados aqui você pode apagar quando quiser e basicamente é isso pois bem, pessoal então vocês viram que o programa é muito simples de utilizar e só pelo fato de ele fazer tudo por você não precisar instalar drive isso, aquilo aquela pataquada toda que a maioria dos programas precisam já merece toda a credibilidade e esse vídeo de divulgação merece aquele like, né pessoal então é isso pessoal qualquer outra dúvida qualquer outro questionamento relacionado ao programa relacionado a troca de ROM em smartphones da Xiaomi deixa nos comentários que se eu não responder muita gente está aí para responder eu vejo que muita gente aqui um responde o outro e troca aquelas ideias é bacana então é isso quem gostou do vídeo dá um like favorita até a próxima e aí Obrigado.